Olá, bom dia! Será inaugurado hoje em Camassari, na Bahia, o Complexo Acrílico da Basf. Será a primeira fábrica de ácido acrílico e de superabsorventes da América do Sul. E a presidenta Dilma Rousseff vai até a cidade baiana participar da cerimônia de inauguração. Quem vai explicar melhor o potencial do complexo é o repórter Leandro Alarcon, que está no local. Bom dia, Leandro! Olá, Isabela! Bom dia! Bom dia também para quem está nos assistindo. Olha, esse complexo acrílico que está sendo inaugurado hoje aqui em Camassari, gerou durante a construção 5 mil empregos. Agora que ele está pronto, vai gerar cerca de mil empregos diretos e indiretos. Essas informações são da assessoria de comunicação aqui da empresa, que fez esse investimento. Ainda segundo a assessoria de comunicação da empresa, o investimento aqui chega a 500 milhões de euros, o que representa cerca de 2 bilhões de reais. Esse polo industrial, onde está o complexo acrílico, fica em Camassari, a cerca de 40 quilômetros do centro do Salvador. E, segundo informações do Comitê Industrial de Camassari, ele é responsável pela geração de 15 mil empregos diretos e outros 30 mil indiretos. Isso porque aqui existem fábricas para a produção de vários produtos, como, por exemplo, montadoras de carros, também produtos para a construção civil e também existem aqui investimentos da Petrobras. A presidenta de Monsef vai participar da cerimônia de inauguração da fábrica e a equipe da NBR vai acompanhar o evento. Isabela. Ok, Leandro, muito obrigada pelas informações ao vivo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a inauguração do Complexo Acrílico da Basf em Camassari, na Bahia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.